Fala turminha, sejam muito bem-vindos aqui para o nosso canal, para as nossas redes sociais e mais um dia maravilhoso, trazendo daqueles conteúdos super produzidos para vocês e o de hoje em especial, muito pedido mesmo, que é o seguinte como funciona o empréstimo com garantia de imóvel caixa? E basicamente os pedidos vêm vindo porque as pessoas têm relatado para a gente ter muita dificuldade em conseguir informações, entender como esse produto funciona, quais são as taxas se se adequa ou não adequa, para quem que serve, se vai conseguir o empréstimo inclusive pessoas que estão há muito tempo esperando uma resposta, não conseguem e têm dificuldade então hoje foi quase uma pesquisa investigativa aqui, porque a gente não trabalha com a caixa mas a gente foi a fundo em entender tudo para trazer de uma maneira clara, muito transparente como a gente vem fazendo, produzido com muito carinho para vocês aqui por mim, pelo Alan e pelo nosso time para quem está chegando pela primeira vez e não me conhece, muito prazer, eu sou o Gaspar aqui da SejaBest se você quer semanalmente receber vídeos maravilhosos do mercado de crédito, crédito imobiliário, empreendedorismo, finanças e etc já se inscreve no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho, segue a gente nas redes sociais continuem comentando para nós podermos trazer mais vídeos como esse para vocês então venham comigo que hoje esse vídeo está maravilhoso Bom turminho, seguindo a nossa estrutura de vídeos, a gente sempre fala um pouquinho do banco quando a gente faz essas séries, que a gente fala um pouquinho do banco, do produto, como que funciona custos, taxas, simulações e etc Caixa Econômica, eu vou dispensar os comentários, todo mundo conhece, é o banco que foi inclusive criado para quem não sabe, justamente com essa missão de poder prover e ajudar o brasileiro a conquistar a sua casa própria e também é o banco responsável pela cadeirinha de poupança, em relação a custos de FGTS e etc que as pessoas estão muito habituadas, então é um banco que tem no seu DNA a gente já se cresce meio que sendo doutrinado para um dia precisar fazer um financiamento, alguma coisa lembrar automaticamente da Caixa Econômica, porque é um banco estatal é do governo, controlado pelo governo e aí, o banco tem esse DNA de ajudar o brasileiro a conquistar a primeira moradia fazer um financiamento para comprar um bem porém, muitas pessoas entendem que também seja o melhor banco para quando já tem o bem mas quer alavancar um recurso porque a gente está falando aqui de uma das modalidades que mais crescem no Brasil que é já um produto super desenvolvido no mundo todo ou como por exemplo, o case lá que movimenta o PIB do mercado americano que é o famoso home equity que é basicamente isso, quando eu tenho um imóvel e quero alavancar um recurso o que poucas pessoas não sabem ou não entendem por que tem tanta dificuldade de conseguir informações em relação a esse produto da Caixa porque afinal de contas, a Caixa faz sim esse produto porém, pode não ser, vocês vão entender agora, o maior dos apetites porque o banco está focado na habitação e nem sempre em uma modalidade de empréstimo que é o caso desse produto então agora, nós vamos entender um pouquinho as características do produto porque sim, a Caixa faz vamos entender características, para que serve, o que serve, o que pode, o que não pode eu vou falar de taxas de juros e depois eu vou trazer vocês para o meu computador e vamos fazer simulações sobre esse produto com a Caixa então, vamos entender um pouquinho mais sobre o produto Bom, Turmin, agora para falar um pouquinho do produto como eu falei para vocês, a gente foi para dentro do site da Caixa e eu elenquei as principais informações relevantes assim como a gente faz para qualquer outro banco dentro dessa modalidade e a primeira de todas, muito importante, que eu trouxe aqui para vocês que é o seguinte, este produto, junto à Caixa Econômica se destina a pessoas físicas ou seja, para você que é empresário quer tentar contratar pela sua pessoa jurídica ou tem um imóvel de propriedade da pessoa jurídica você não vai conseguir fazer esse produto então, essa é uma informação muito relevante segundo ponto é que a Caixa Econômica não faz o famoso interveniente quitante o que significa isso? um imóvel que já possua uma dívida ou você já contratou uma modalidade e você quer fazer esse produto para quitar essa modalidade pegar um troco ou até mesmo trocar de produto você fez esse produto com outro banco e quer novamente tentar um crédito maior mudar de taxa, uma portabilidade através do IK a gente tem um vídeo que a gente fala sobre isso então, você não vai conseguir o imóvel tem que estar liberado e também, você vai ter um restritivo junto à Caixa que caso você tenha contratado uma modalidade de produto dela dentro do crédito imobiliário você vai ter que respeitar um período de um ano para tentar contratar esse produto então, uma informação muito relevante que a gente achou aqui dentro do site da Caixa um outro ponto relevante que as pessoas confundem muito e quando chegam aqui e trazem essas informações as informações que perguntam para a gente é basicamente o seguinte confundem muito o financiamento para habitação com o crédito com garantia de imóvel que é o que a gente está falando e um detalhe que a gente entendeu aqui é o seguinte as pessoas muito perguntam para a gente se pode usar o FGTS para amortizar esse tipo de produto ah, vou contratar, eu tenho 100 mil de FGTS eu posso depois já bater? turma, não pode o FGTS você pode usar só na compra do imóvel como parte de entrada ou para amortizar sim o seu financiamento no decorrer do tempo nessa modalidade você não pode no crédito com garantia de imóvel você não pode usar FGTS então é uma informação muito importante depois, uma outra informação seria o limite de crédito qual que é o limite que a Caixa atua neste produto também as pessoas confundem entendem que lá como na Caixa você consegue financiar 80, 90% para comprar um bem você vai conseguir alavancar isso de crédito em cima do seu imóvel próprio não, você não vai o limite estipulado pelo Banco Central para todos os bancos inclusive para a Caixa é de 60% então essa é uma informação muito relevante então o limite 60% em relação ao prazo de amortização também as pessoas confundem porque a Caixa vai até 420 meses nessa modalidade de empréstimo não vai até 420 meses é até 240 meses inclusive, depois vocês vão perceber aqui na simulação nas simulações que a gente vai fazer que na verdade ele diz 240 no site mas nenhuma modalidade ali das opções de produto que o banco tem nós já vamos falar disso deixa você até 240 você vai ter uma média de 180 e em outras opções 120 apenas mas seria até 240 meses digamos aqui pelo site mas aqui a gente entende que o banco não vai até 240 meses outro ponto importante é o endividamento de renda este produto da Caixa a gente subentende que ele é destinado para quem está com equilíbrio financeiro o que significa isso? você só pode comprometer 30% da sua renda ou seja, se você tiver com outras dívidas mais caras que estejam comprometendo a sua renda e queira fazer esse produto com a Caixa para quitar suas dívidas a tendência é que esse produto não vai te atender porque a Caixa vai exigir que você esteja no equilíbrio financeiro e não vai fazer a quitação das suas dívidas como outros bancos fazem como a gente vem trazendo em algumas séries aqui são mais flexíveis em relação a isso ou seja, vão entender o seu endividamento vão poder colocar em contrato e pagar todas as suas dívidas onde nessa modalidade você está tendo uma taxa mais baixa alongando o seu prazo com a Caixa não é possível outro detalhe importante quais os tipos de imóvel que a Caixa aceita aqui no site ela diz que é focado em imóveis urbanos o que significa isso né não são imóveis comerciais imóveis urbanos e residenciais casas e apartamentos focados para isso pode entrar um imóvel comercial vai ter que passar por um critério de avaliação que eu acredito que não vai ser muito bem aceito porque o foco da Caixa é habitacional um outro ponto no site fala de imóvel rural porém a gente tem muitos relatos de pessoas que dizem que na hora H não consegue alavancar com imóvel rural em alguns momentos a Caixa informa que não está fazendo em alguns momentos diz que o crédito está restrito então assim diz no site que faz mas na prática a gente não tem ouvido falar pessoas que têm conseguido essa modalidade no rural então podemos dizer que é muito focado para imóveis residenciais urbanos é outro ponto interessante que as pessoas têm dúvida ah mas e aí precisa fazer uma avaliação do imóvel não precisa a Caixa é diferente a Caixa faz milagres né porque as pessoas acreditam que a Caixa faz milagres porque é muito menos requisitos do que outros bancos não precisa sim você vai pagar pela avaliação inclusive vai um engenheiro contratado pela Caixa fazer a avaliação do imóvel ou seja vai passar por um critério de avaliação este imóvel outro ponto em relação aos imóveis a Caixa não vai flexibilizar divergência diária e não vai aceitar imóveis não averbados que é um diferencial de alguns outros bancos um exemplo você construiu a casa mas não regularizou ainda a metragem da casa não regularizou no registro de imóvel tudo isso a Caixa não vai aceitar uma divergência ou imóvel que não esteja 100% regularizado já outros bancos podem flexibilizar isso para você outro ponto que as pessoas têm dúvida ah mas a Caixa é o banco do povo então o custo da Caixa é menor os outros bancos vão ter um custo muito maior turminha os custos vão ser os mesmos tá na Caixa você também vai ter quais custos o IOF que é padrão para todos os bancos porque o IOF é um imposto sobre operação financeira tarifa de avaliação e tarifa de cadastro que vai ter também ou seja com qualquer banco e os custos de registro de imóvel e cartório vai ter que pagar também também não confundam com habitação quando a primeira aquisição você tem desconto aqui você não tem desconto nenhum você paga cheio como qualquer outro banco então os custos da Caixa vão ser extremamente iguais a todos os bancos que atuam dentro dessa modalidade na sua maior parte das vezes bom turminha agora como prometido vou trazer vocês para a minha tela do meu computador justamente para a gente entender um pouco das informações aonde elas estão disponíveis e também fazer algumas simulações para vocês vislumbrarem ali quanto que daria parcela vou falar da diferença dos produtos como eu tinha falado agora anteriormente porque a Caixa tem três tipos de produto o que é tipos de produto lembrando turma você quando vai escolher um produto de crédito principalmente no mercado de crédito imobiliário você vai ter algumas opções como por exemplo produtos pós-fixados ou seja que é uma taxa mais a variação de algum indexador indexador é o que? um índice um percentual que vai reajustar os seus pagamentos no tempo então você vai ter o índice lá que é o inflação que vai acompanhar a inflação você vai ter o índice de TR que é a taxa referencial que serve para corrigir caderneta de poupança e algumas outras questões através do governo e você vai ter também as opções taxas pré-fixadas ou seja, que é aquela taxa e nada mais ou seja, um produto mais conservador menos volátil mais previsível e tudo mais então a Caixa trabalha com três principais modalidades ela vai ter a modalidade taxa pré-fixada sem correção nenhuma uma segunda opção pós-fixada pela variação do IPCA uma outra opção pela variação da TR e uma última através da variação da poupança até corrigindo são quatro não são três né seriam três pós-fixadas e uma pré-fixada então trazendo agora vocês aqui para a minha tela vocês vão perceber que eu estou aqui no site da Caixa e aqui principalmente dentro deste link que a gente vai disponibilizar você vai ter todas as informações que eu trouxe de uma maneira sucinta resumida porque às vezes não dá para entender nada mas tem todas eu estou passando bem rápido vocês vão ver que tem muitas perguntas e respostas em relação ao produto então a gente vai disponibilizar todas as informações estão aqui a maior parte delas algumas a gente teve que pesquisar e agora trazendo vocês aqui para o famoso simulador habitacional da Caixa você vai ter essa opção crédito real Caixa então você vai colocar lá que é uma modalidade de empréstimo com um bem próprio vai colocar os seus dados data de nascimento etc e aí você vai poder simular eu fiz uma simulação aqui de um imóvel de 500 mil pensando quem comprou um imóvel lá atrás já valorizou seria para grandes centros uma média de valor e também alavancando 50% que é a média para esse produto e aí aqui vocês vão perceber que você depois de preencher esses dados iniciais você vai poder vir aqui na opção alterar e você vai poder escolher um prazo então vamos supor que eu quisesse 240 meses e você vai ter todas as opções que eu listei aqui aqui tem as três principais e você teria que escolher lá separado o produto de IPCA mas para a gente focar aqui que já seriam os principais TR e taxa fixa seriam os mais indicados vamos ficar nessa tela para ficar mais fácil para vocês então acho que eu vou fazer o que? uma simulação IPCA uma simulação taxa fixa e uma simulação TR todos eu vou fazer na tabela SAC o porquê? eu observei fazendo todas as simulações para poupar o tempo de vocês que na tabela SAC você tem um prazo maior de amortização que vai ser 180 meses na price vai ser 120 e para produtos pós-fixados que você vai mês a mês ter uma correção não é o mais indicado turma porque você até vai ter uma parcela um pouco menor mas você fica muito mais suscetível a futuramente ter várias correções e ter uma surpresa um pouco desagradável então o mais indicado aqui vai ser SAC porém na taxa pré-fixada sem correção eu faço uma na price para vocês e aí vocês vão perceber vamos começar aqui fazendo um exemplo na SAC IPCA por exemplo onde eu coloquei aqui 250 mil 240 meses SAC IPCA a partir do momento que a gente faz um cálculo ele vai trazer para a gente aqui um pouco do custo você teria uma taxa de juros efetivo 11.35 porém aqui ele deixa oculto você tem que apertar calcular para você ver opções de custo efetivo total que daria na casa de 13% então aqui você teria isso mais IPCA então lembrando muita atenção nisso então você teria aqui basicamente uma taxa média de 1% ao mês mais a variação do IPCA onde você teria uma primeira prestação de 3.700 aproximadamente uma última prestação de 1.401 aqui eu fiz um seguro com base mais ou menos na minha idade eu tenho 29 anos se você tiver aí 50, 40, 60 vai variar o seu seguro então muita atenção e aí vocês vão perceber que aqui ó limitou 180 lembrem que eu coloquei 240 por isso que eu falei para vocês ele na verdade diz que dá mas no fundo não deixa vamos alterar de novo vou fazer uma simulação agora para a gente price taxa fixa que é o que vale mais a pena taxa fixa você pode fazer na price para não não vai ter surpresa nenhuma desagradável aqui ele já reduziu a gente para 120 meses olha que interessante 120 meses e também nos trazendo aqui um custo efetivo total já de 15,51 olha como muda de 12 alguma coisa mais IPCA 15,51 ao ano a gente está falando uma taxa média de 1,30 taxa fixa com 120 meses com uma participação média de 3,800 a última vai estar muito próxima disso também porque só vai variar de acordo com os seguros então aqui já seria uma modalidade vocês percebem um pouco mais atrativa pela segurança de você ter uma taxa fixa depois o banco vai também te dar uma opção aqui com a variação da TR vamos fazer na SAC porque a TR vai ter uma pequena correção mas é um produto também conservador não tem problema aqui ele também daria uma opção de 180 então a gente pode voltar aqui aumentar para 180 meses para a gente ter uma previsibilidade num prazo maior só que isso aqui vocês podem brincar à vontade quanto vocês quiserem e aqui da mesma maneira a gente calculando você vai ver que você tem um produto de 14,04 mais a variação da TR vai ficar muito próximo do produto taxa fixa então daria 1,20 alguma coisa aí mais variação da TR então você teria uma prestação aqui básica de 3,945 terminando em 1,402 dica rápida sem fazer comparativo eu tentei inclusive abrir os comparativos o ala está de prova aqui atrás da câmera mas o site estava fora do ar esses cenários comparativos que eu gostaria de falar para vocês agora já de cara antes da gente ir para os finalmentes do vídeo olhando que o banco tem várias opções vocês deram uma olhada o que é a dica que eu sempre dou para vocês turma sempre que você puder opte por produto inicialmente taxa fixa depois se você não puder entre os produtos de IPCA poupança e TR vai pela TR no primeiro momento depois você pode o correção de poupança e por último você não tendo uma opção você vai para uma opção aí de IPCA que pode se enquadrar para o seu perfil porém como a caixa ela meio que não tem muito diferencial em relação ao tipo de cliente ela vai exigir meio que um cliente padrão caso você conseguisse esse crédito com a caixa vá por essa ordem aí que eu coloquei para vocês e outro detalhe importante quer saber mais fazer valores que se adequem ou você vai poder seguir um caminho no final do vídeo que eu vou poder trazer para vocês ou vocês podem simular à vontade aqui na caixa porque agora eu vou dizer como você pode contratar como funciona prós e contras para a gente poder encerrar o vídeo bom turma e agora que a gente já aprofundou bastante tenho certeza já está um craque no produto da caixa basicamente Gaspar eu me interesso pela caixa eu gosto da caixa eu tive uma experiência sempre muito boa com a caixa é difícil escutar isso mas tem gente que pode ter sim com certeza você vai ter agências que podem tratar bem o cliente pode dar uma boa experiência quero contratar qual que é os dois caminhos que eu vou ter bom o primeiro caminho é você fazer diretamente com a agência sim com o gerente o processo como todo mundo conhece vai ter que se deslocar fazer aquele procedimento ou conseguir um correspondente caixa na sua cidade que é aquele famoso caixa aqui então hoje na verdade você não vai ter grandes correspondentes de redes atendendo caixa e sim principalmente os pequenos correspondentes locais e as agências na sua maior parte das vezes então você vai ter que enfrentar a experiência caixa econômica você não vai ter muitos paliativos de como atingir esse produto e na prática como que funciona funciona como todos os bancos porém de uma maneira um pouquinho o feedback que a gente recebe bem complicado a parte de prazos e cumprimento de prazos mas basicamente na teoria seria como você vai mandar a sua documentação completa para uma análise de crédito depois de aprovado o seu crédito vai ser feita a avaliação do seu imóvel depois da avaliação do seu imóvel vai ser feita as certidões jurídicas feitas as certidões jurídicas você vai ter a emissão do contrato depois de emitido o contrato você vai dar a entrada no registro de imóvel para alienar o bem a favor da caixa depois de alienado a caixa vai ter um prazo em contrato para liberar esse pagamento para você bom turma em média na maior parte dos bancos falando com propriedade a gente atua com esse produto a gente consegue fazer esse produto em média em 40 a 45 dias a média de feedbacks que a gente recebe até quero convidar você que olhar esse vídeo já fez produto com a caixa deixe seu feedback se você conseguiu foi boa sua experiência não foi para nos ajudar a trazer mais informações para mais pessoas mas o feedback que a gente tem recebido inclusive de pessoas que estão desistem no meio do caminho para fazer com outro banco é que leva em média 6 meses e algumas pessoas que demoraram às vezes 4, 5 meses e não tiveram nenhuma resposta do banco esse é o feedback que chega aqui na ponta para a gente infelizmente agora para quem tem uma experiência diferente ótimo o produto realmente é muito bom não estamos dizendo que não mas a questão é conseguir contratar a gente vê uma grande barreira por talvez entender que o banco está mais focado no habitacional do que fornecer esse tipo de empréstimo para as pessoas agora se você não se enquadra nas questões que o imóvel não está 100% tem que quitar a dívida tem a questão da sua renda ser mais forte na pessoa jurídica não tem relacionamento com a caixa não se assustem porque essas taxas que a caixa vem operando são baixas mas praticamente igual com todos os bancos porque turma não tem milagre o custo do dinheiro na economia é um só embora a caixa vai ter alguns subsídios vai ter acesso a um capital um pouco mais barato não vai fugir muito disso então sempre tem o seguinte não existe só a caixa então esse é um pouco do paradigma que as pessoas enfrentam de depender só dos grandes bancos Caixa, Banco do Brasil Itaú, Bradesco e aí por diante Santander mas não existem outros tipos de instituições financeiras que atuam muito bem nesse produto com ótimos custos então não fique preso nisso então turminha esse foi o nosso vídeo de hoje espero de coração ter tirado todas as dúvidas de vocês em relação ao produto não foi fácil trazer porque de fato essas informações estão bem nebulosas mas tentando de maneira muito transparente trazer tudo isso pra vocês e claro pra quem está chegando pela primeira vez ou não nos conhece a gente trabalha com esse produto então vamos deixar a nossa casa à disposição de vocês pra fazer simulação pra chamar nosso time de especialistas pra fazer o que vocês bem entender aqui vocês estão em casa então novamente espero de coração ter contribuído com vocês deixem comentários compartilhem o vídeo novos pedidos o que vocês quiserem vamos estar aqui pra gravar pra vocês então pessoal um grande abraço e até a próxima tchau 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 tchau